Olá, gente! Estou eu aqui mais um dia para te compartilhar esta alegria. Que lindas rosas estão, minha rosa mirim. Então, resolvi publicar com vocês essa alegria. Ofereço para cada um de vocês, essas lindas rosas, minhas rosas meninas. Como não amar, né? Então, cada dia que uma planta estiver florescendo, vou compartilhar com vocês. Deus, esperam que gostem. Não esqueça de dar aquele like. E se não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Vamos todos juntos aí, crescer. Linda, linda, linda aí para vocês. Fiquem todos com Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Porque eu não sei o momento que você vai ver este vídeo. Então, é tudo que eu tenho por hoje. Ofereço essas rosas, essas rosas aí de coração para vocês. Fiquem todos com Deus. Bye, bye!